A palavra do deputado Jair Bolsonaro. Julgamento bom é o que o PT faz via Comissão da Verdade, onde a Dilma indica o 7 para esconder as suas sacanagens enquanto era menina da vida que batalhava com esse pessoal para impor aqui a ditadura do proletariado no nosso país. Mas, por outro lado, presidente, eu fico feliz, porque sozinho eu causo um incômodo enorme para o PT. E pode ter certeza, se o Eduardo Cunha resolver não acolher meu pedido de impeachment, eu vou entrar com o recurso e o plenário vai ter que decidir. E daí os deputados aqui vão realmente dar uma satisfação para o povo brasileiro que nunca esteve com o PT, a não ser através, há pouco tempo atrás, das mentiras. Quando se fala, o líder do que eu falo o nome dele, o Fontana, que fala que não acredita que empresário tenha sido chantageado para praticar corrupção, explica as doações obrigatórias legais para integrantes do teu partido. O do meu partido já veio à tona, está faltando do teu agora. Vira à tona, com toda a certeza. Ninguém doou para o pessoal lá de graça. Não foi de graça. Foi para superfaturar preço, em especial lá na Petrobras. E também no tocante a consultorias. Está eu, o capitão do PT, de volta à prisão. O capitão do Exército está aqui. O do PT, de volta à prisão. Preso três vezes. Eu sei que ele vai pedir música no Fantástico, fim de semana agora. E agora, para concluir, Sr. Presidente, ninguém foi preso no período militar por pensar diferente. Então, dizer para o Henrique Fontana que sequestrar autoridades, como cônsul japonês, embaixador suíço, embaixador americano, isso não é pensar. Assaltar bancos, como o Dilma Rousseff assaltou largamente. Como, por exemplo, entre outros, é Carlos Mink, que roubou um banco no Rio, que não foi um roubo, foi um latrocínio, que matou um cliente. Seu colega há pouco tempo, ministro aqui do PT. Explodir guaritas, como aqui matou o Mário Coselfino em São Paulo, não é pensar isso daí. É executar. E o grupo que explodiu foi a VAR Palmares e Dilma Rousseff. Por isso que ela não deixa ter acesso ao seu processo aqui no STM. Executar cacetadas, o tenente Alberto Mendes Júnior, da então Força Pública de São Paulo, não é pensar diferente também. Então, assim, senso, Sr. Presidente. E outra coisa, muitos desses atos foram antes do AI-5. E se querem falar em golpe militar, primeiro não existe ditadura que não tenha militar no meio. Todas as ditaduras têm a tentação de ser militar. Então, eu queria retular. Exclusivamente de militar é uma mentira. Mas não é mentira o pai de vocês. E dizer que quem caçou João Goulart, quem caçou João Goulart, um comunista que queria impor aqui a ditadura do proletário também, foi o Congresso Nacional, no dia 2 de abril de 64. Então, pare de mentir. Comece com verdades, que não dá para discutir essa questão do período de 64 aqui com mentirosos doentes. Não dá. E quem elegeu o Castelo Branco foi esse Congresso que está aqui também, no dia 9 de abril de 64. Inclusive, o Lise Guimarães votou no Marechal Castelo Branco. E Castelo Branco só assumiu o governo no dia 15 de abril de 64. Nesse íntere, foi presidente da República. Dentro da legalidade, Ranieri Masili, presidente do Congresso. E pode ter certeza, não estou conspirando nada, não. Vou estar em Fortaleza, com o povo na rua, agora dia 16, e vocês vão sair sim. Ou seja, estar na rua agora é golpe. Quando vocês iam para derrubar o colo de melo, não era golpe, era democracia. Então, deixe de ser cara de pau. Mentirosos, contumazes. E não vou botar outro adjetivo aqui para não complicar, mas que cairia muito bem. Então, vamos restabelecer a verdade e buscar a paz para o nosso povo. Como disse aqui o Cajado, é crise moral, é crise ética. É tudo quanto é crise, é com essa incompetente que está aí. Uma mulher que não consegue ligar uma frase com outra. prepotente, arrogante, incompetente, mau caráter, bandida, que diz que se orgulha seu passado, mas não permite que se crie uma comissão da verdade para discutir, inclusive, o passado dela, que é agora impor regras ao país, como se fossem democratas. Se Fidel Castro morrer hoje, aquele canalha que eu tenho pena do diabo, vocês vão congestionar o espaço aéreo de Havana para visitar aquele cadáver em sepulto. O que você moral tem para falar em democracia? Não tem moral nenhuma. Democracia e liberdade? Tinha, sim! Presidente, subtenente, Gonzaga, no período militar. Hoje nós vivemos presos dentro de casa, graças a esse governo que está aí, cada vez mais, ao permitir que essa escolha do mundo venha para cá, impor mais cedo ou mais tarde a sua ditadura do proletariado. Não vão conseguir porque não vão ter apoio por lá e nós vamos tirar vocês de lá pelas leis da democracia.